Hum, não é de hoje que atores e atrizes trans participam de programas e novelas na TV brasileira. Algumas vezes elas estiveram lá na TV e o público nem percebeu. Pois é, seja fazendo um par romântico, fazendo muita gente feliz, as transexuais, travestis, sempre estiveram na TV brasileira e hoje com uma maior participação. Então, vamos conferir 15 travestis transexuais que participaram da história da TV brasileira. Alguns deles você nem sabia. Curte, comenta, compartilha. Blog social com o Raibloom, começando. Oi gente, aí tudo bom? Vamos dividir. Primeiro os que estão vivos, como Alain Oliveira de Vai na Fé. Depois eu mostro os trans e as trans que já partiram. Alain Oliveira fazia muito sucesso no TikTok e brincava sempre com o motoboy. Fazia super piadas, era super querido e já tinha muitos fãs quando foi convivado para viver também um motoboy em Vai na Fé. Depois ele fez muito sucesso na história e vai se tornar um DJ super famoso. Será que o nosso herói, nosso primeiro ator negro trans da TV brasileira vai fazer sucesso com o Rui Lourenço na voz do DJ Cidão? Sim ou não? Roberta Close é uma das trans mais famosas do país. O que muita gente esquece é que ela fez cinema no Rio do Vale Tudo, Escorpião Escarlate, também fez teatro e brilhou em alguns trabalhos como atriz. Fez Mandacaru na TV Manchete, de noite na cama foi apresentadora, foi jurada do Cassino do Chacrinha. O tempo passou, hoje ela está casada, mora na Suíça e sempre que volta ao Brasil faz muito sucesso em qualquer entrevista. Considerada uma das mulheres mais lindas em nossa história. Já nossa querida Laerte era super famosa quando em 2005 perdeu um de seus três filhos, Diogo, com então 22 anos no acidente de carro. Revelou em entrevista que abandonou alguns hábitos de seus personagens e começou a praticar o crossdressing, que é a conhecida CDzinha, que se identifica como transgênero. Nessa fase, participante de vários programas e matérias da mídia na imprensa do Brasil inteiro, ela fez algumas revelações e bombou. Até hoje é super conhecido, não só por seu trabalho, como por sua personalidade. Já Maria Clara Spinelli ganhou vários prêmios de melhor atriz, super famosa, principalmente no teatro brasileiro. Ganhou destaque no Brasil inteiro quando fez Anitta Silveira em Salve Jorge, novela de Glória Pérez em 2012. Não parou, fez Jeanette em Supermax, Maricelle em A Força de o Querer e brilhou também como Kelly em Carcereiros 2018. E foi uma das primeiras mulheres assumidamente trans a brilhar nas novelas. E olha, ganhou muito prêmio, merece sim muitos aplausos. Essa mocinha aí ficou famosa no país inteiro quando deu vida a Britney em A Dona do Pedaço, novela de 2019. Mas ela já tinha participado como Babette no seriado Rua Augusta um ano antes. Também fez cinema, seu último trabalho foi Horácio. Brilhou no teatro e ganhou muitos prêmios quando participou de várias novelas da TV Globo. Nos últimos anos está um pouco afastada da TV, do cinema e do teatro, mas a gente fica torcendo para ver ela, além das redes sociais, brilhando na telinha. Você concorda comigo? Bom, ela, Nani People, começou na Buzina do Chacrinha, programa da TV Tupi em 1974. Claro, muita gente lembra dela de verdade, é no programa Hebe, também em vários programas do SPT, como A Praça é Nossa, Brilhou na Fazenda e em muitos programas da TV Globo e até várias novelas e no cinema. Nani People é uma personalidade super querida, um tanto quanto conservadora, um tanto quanto bem feliz e bem resolvida, admirada por muita gente. Bom, Linda Quebrada já era uma trans, uma drag de muito sucesso aí no mundo LGBTQIA+. Mas ficou ainda mais famosa quando participou do filme Meu Corpo é Político, também fez Corpo Elétrico e brilhou em 2019 ao aparecer em Segunda Chamada. Mas digamos que ela estourou de verdade no país quando participou do Big Brother Brasil 2022. Hoje, ela está brilhando em Cine Hollywood e a gente continua desejando muito sucesso e muito alto astral para ela, porque ela merece. Já Lineker, bom, dispensa apresentação. Considerada fora do país, uma das melhores cantoras da atualidade, venceu vários prêmios. Nas telinhas e telonas, fez a série 3% da Netflix. Manhãs de setembro, fez Cassandra, uma série maravilhosa. Na TV Globo, fez a novela Cara e Coragem, dando vida a ela mesma. Bom, se tem alguém para você ser fã, é da Lineker. Essa sim merece e tem muita qualidade, como todas as outras. Lineker se destaca, é demais. Vamos, a gente chega a Leonora Mendes de Lima, Léo Acla. Pois é, fez muito sucesso, principalmente nos primeiros anos da RedeTV. Mas ela já tinha participado da Record, no programa Mara Maravilha Show. Também fez TV Fama, a Fazenda 5, participações no Balanço Geral São Paulo, Legendários. Hoje, está mais ligada à política e aos direitos dos trans e do grupo LGBTQIA+. Bom, a gente fica torcendo por ela. E você? Sim ou não? Me conta aí que eu quero saber. Bom, a gente chega a Daniel, ou a Gloria Groove. Que parece mais ser um personagem, uma cantora de muito sucesso. E na vida particular, o Daniel está lá amando, compondo, criando, fazendo muito sucesso. Hoje, considerada uma das maiores cantoras do país. Daniel, o ator, fez sucesso na novela Bicho do Mato, da Rede Record, nos primeiros anos, nos anos 2000. Hoje, é uma das artistas mais queridas do país e merece, sim, nossos aplausos. Discorda ou concorda? Chegamos àquelas atrizes que o pessoal nem sabe que é trans. Foi o caso de Carol Marra. Ela participou da novela Quanto Mais Ida Melhor e brilhou em 2021 por sua competência, por sua beleza. E a gente fica torcendo para vê-la em várias outras tramas. Será? Não será? Beleza, ela tem para dar, vender e emprestar. Duvida? A gente fica na torcida. Nossa lista segue e a gente chega a outro grande nome. A gente chega a atriz gaúcha Valéria Barcelos. Ela vai estrear na telinha da Globo, na novela Terra e Paixão. Ao lado de Tony Ramos, Susana Vieira, Glória Pires. Bom, ela já era super famosa, principalmente no Rio Grande do Sul, quando além de atriz, é cantora e também trabalha com vários projetos LGBTQIA+. Você duvida que com essa alegria e com essa vontade de vencer, ela vai fazer sucesso em Terra e Paixão? Sim ou não? O que é que você acha? Me conta aí. Bom, vamos relembrar então as trans que passaram pela TV brasileira e que infelizmente já partiram. Em 2017, a gente perdeu Rogéria. Ela que brilhou em Tieta, fez muito trabalho no programa do Chacrinha, várias participações e sempre que aparecia na TV, em qualquer programa de entrevista, era a audiência certa. Bom, deixou saudade, brilhou no cinema, brilhou nas novelas, brilhou na TV e marcou a história dos brasileiros. Você concorda comigo? Sim ou não? A nossa lista também traz Veloma Brow. Ela foi a primeira e única trans do balé do Chacrinha. Ela foi uma chacrete lá nos anos 1970, na buzina do Chacrinha, lá na TV Tupi. Pois é, depois se tornou diretora de uma companhia de dança lá na França. Quando retornou ao Brasil, faleceu em 2013, vítima de um acidente doméstico. Um incêndio que, infelizmente, levou sua vida. Mas ela foi uma guerreira e batalhadora. Merece nossos aplausos. Para encerrar, eu deixei alguém especial. A primeira trans da história da TV brasileira. Cláudia Celeste já fazia sucesso nos anos 1970, quando foi convidada para viver Cláudia, na novela Espelho Mágico, ao lado de Sonia Braga. Depois, ainda faria a novela Olho por Olho, completinha na rede manchete. Brilhou em vários outros programas da Globo, também no teatro e no cinema. Nos deixou em 2018, mas marcou a história, já que ela abriu as portas para muita gente passar. Passar com carinho e sucesso. E aí, gostou? Ficou faltando alguém nessa lista de trans que fazem muito sucesso pelo país? Sim? Não? Curte, mande sua sugestão, compartilha, assumindo que esse é só um resumo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.